Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig Bicicletas Está fazendo um lindo dia de sol E a Peppa e o George estão andando de bicicleta Mas que abóbora linda, papai O papai está muito orgulhoso de sua abóbora Eu só sei cultivar abóbora Provavelmente porque eu adoro torta de abóbora Vamos, George Danny, Suzy e Rebeca A Peppa e os amigos dela, Danny, Suzy e Rebeca Estão andando de bicicleta O George está andando de velocípede Ele está muito devagar Vamos apostar uma corrida até a abóbora Se apostarmos a corrida até a abóbora Temos que ter cuidado para não bater na abóbora O papai ia ficar muito triste se acontecesse alguma coisa com ela Não se preocupe, Peppa Vamos lá A Peppa e seus amigos estão apostando corrida até a abóbora do papai Ei, cuidado com a minha abóbora Viva! Peppa, cuidado! A abóbora do papai Desculpe, papai Olha, George Ele está tão devagar O George ainda anda de bicicleta de bebê Mas essa aí também é de bebê, Peppa A sua bicicleta ainda tem rodinhas Eu já sei andar nela sem rodinhas Eu também Eu também Vamos subir o morro de novo Você vem, Peppa Não, acho que vou ficar aqui Até mais tarde Tchau A Peppa gostaria que não tivesse rodinhas na sua bicicleta Papai, eu não quero mais ter essas rodinhas na minha bicicleta Acha que consegue andar sem elas? Aham Está bem, Peppa Vamos tirá-las O papai está tirando as rodinhas da bicicleta da Peppa Você tem certeza de que quer andar sem as rodinhas? Tenho Você nunca andou antes Eu consigo, eu sei, eu sei Ah! Não tem graça mesmo Andar sem as rodinhas não é fácil Quero uma ajuda, Peppa Quero, por favor, papai Está bem E é um E é dois Já! Não me solta, papai Não se preocupe Eu estou segurando Você está indo muito bem, Peppa Não solta, papai Continue pedalando A Peppa está andando sozinha sem as rodinhas Papai, você soltou Você está andando sozinha há muito tempo, Peppa Eu estou? Você está andando muito bem É mesmo? Eu consigo andar sozinha Olha só, olha só Eu sei andar de bicicleta direito Danny, Suzy, Rebeca Olha, eu não preciso mais andar de rodinhas Olha para mim Viva! Viva! Vamos apostar corrida até abóbora Peppa, cuidado, a minha abóbora Eu vou ganhar A Peppa não está olhando para onde vai Puxa A Peppa amassou a abóbora do papai Desculpe ter amassado a sua abóbora, papai A abóbora não importa O que importa é que você esteja bem Não pode se esquecer de olhar para onde vai Prometo que vou olhar, papai Ótimo Bom, já que a abóbora está em pedaços Eu posso fazer uma torta de abóbora Eu adoro torta de abóbora E já que a abóbora do papai é tão grande Vai ter torta de abóbora para todo mundo Viva! Aula de balé A Peppa vai à sua primeira aula de balé Essa é a Madame Gazela, a professora de balé Ora, você deve ser a jovem Peppa Eu sou a Madame Gazela Olá, Madame Oh, que amor Seja bem-vinda à sua primeira aula de balé Pego você depois Tchauzinho Divirta-se Aí estão os amigos da Peppa A Candy, a Suzy, o Danny, a Rebeca e o Pedro Crianças, hoje nós temos uma nova aluna Peppa Pig Peppa, junte-se aos seus amigos Olá, pessoal Olá, Peppa Crianças Vamos começar com um demi-plié Demi-plié Agora um salto Petit-GT Com graça e beleza Petit-GT Graça e beleza Petit-GT Graça e beleza Aula de balé é muito divertida Levantem os braços Levantem os braços Imaginem que são lindos cisnes Que barulho vocês acham que o cisne faz? Mãe 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 Graça e beleza A Peppa adora dançar Todos adoram dançar Mamãe Mãe Mãe Nós todos dançamos como cisnes A aula da Peppa foi muito boa Eu tive que dançar com graça E com beleza Que adorável Posso mostrar como foi que eu fiz? Antes vamos para casa Depois pode mostrar para o papai Para o George e para mim Tchauzinho A Peppa e a mamãe chegaram em casa Papai, George Vou mostrar a vocês como se dança balé É muito difícil? Para mim foi muito fácil Mas você, a mamãe e o George vão achar muito difícil Nós precisamos de música Ótimo Agora George, papai e mamãe Tem que imitar o que eu fizer A madame usou palavras engraçadas Mas na verdade é só dobrar os seus joelhos E saltar Ah, o petit jeté Papai, conhece as palavras engraçadas? A mamãe e eu dançávamos balé muito bem Mas tome cuidado, papai Mas o nosso favorito era o padê-dê Pra cima! Eu não me lembrava que terminava assim Que papai bobinho Eu acho que devemos deixar o balé para a Peppa Sim Eu danço muito melhor Eu sou um lindo cisne Bravo, 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 bravo O papai entra em forma A mamãe está assistindo um programa de ginástica na televisão Vamos lá, é isso mesmo Dobra e estica Adoro assistir TV O que é isso, mamãe? Isso é um programa de ginástica para entrar em forma Ainda bem que eu não preciso me exercitar Eu já estou em forma Você não parece que está em forma, papai Sua barriga está meio grande Eu estou em forma Eu vou mostrar O que eu faço primeiro? Encoste no chão bem assim Fácil Papai, para de fingir que não consegue encostar no chão Eu não estou fingindo, Peppa O papai realmente não consegue encostar no chão Que coisa, papai Isso não é nada bom Acho que eu vou fazer um pouco de exercício Que bom, papai Eu vou começar amanhã Ora, papai Deve começar os exercícios agora Não se preocupe Eu vou te ajudar Está bem Peppa deve me botar em forma O que eu faço primeiro? Primeiro, você tem que fazer flexões Fácil Um Dois Pronto Muito bem, papai Agora eu quero que você faça Umas cem flexões Cem flexões? Sim Vamos, crianças Me ajudem com o almoço Eu também vou ajudar Não, papai Você tem que fazer umas cem flexões Um Dois Três A mamãe A mamãe, a Peppa e o George estão na cozinha preparando o almoço O papai ainda está fazendo as flexões O papai está indo muito bem Dez É Onze Só espero que não esteja exagerando Eu vou lá ver Três Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Papai Está roubando Você deveria estar fazendo as flexões Oh É Está passando uma coisa interessante na TV Papai levado Acho que o papai vai obter mais sucesso com a minha bicicleta de exercício Aham Isso é divertido Eu vou poder pedalar e assistir TV ao mesmo tempo Mas é impossível Ela faz muito barulho Eu não escuto a televisão Mas você tem que entrar em forma Já sei Você pode usar a minha bicicleta É E assim também vai tomar um ar fresco O papai vai andar na bicicletinha da Peppa Papai Estes são os pedais Os freios E a campainha Sim, sim Obrigado Peppa Eu sei Tchauzinho Fácil, fácil Dá bastante trabalho entrar em forma Agora eu vou entrar em forma sem pedalar O papai está indo muito depressa Acho melhor diminuir Os freios não funcionam Não, socorro Tem muito tempo que o papai saiu Mamãe, onde está o papai? Não se preocupe Peppa Para ficar tanto tempo fora O papai deve estar se divertindo muito Papai, onde estava? Eu fui até lá embaixo do morro E depois tive que empurrar a bicicleta até aqui em cima Oh, coitado do papai Pelo menos eu fiz meu exercício É, por hoje Como assim? Tem que fazer mais exercício amanhã O quê? Papai, para entrar em forma Tem que fazer exercícios todo dia Ah, não Não se preocupe Eu vou botar você em forma Sim, eu sei que vai Oh, coitado do papai E aí Legenda Adriana Zanotto